É isso aí internautas do nosso site Web Euclides, estamos aqui em Lagoa do Limoeiro, a Web Euclides já marca presença aqui, estamos com ele aqui, o Grande Sidney, o pirata do futebol, vai falar sobre a grande expectativa da abertura Gonçalo Brito. O Grande Sidney, o pirata, a gente está vendo ali que tem até banco de reserva aqui, você vai falar daqui a pouquinho, mas a verdade é, Copa Gonçalo Brito, seu Sidney, foi um sucesso a primeira edição e a segunda edição promete, não é Sidney? Com certeza a Copa Gonçalo Brito que foi um grande sucesso na primeira Copa, e a segunda não vai ficar por isso, vai ser uma grande domingo, a abertura, nós estamos aí já despreparativos, já estamos aqui acabando de terminar os bancos de reserva, e já está sendo, amanhã vai ficar... Os dois, né? Os dois, o outro está terminando, amanhã vai terminar amanhã para cobrir, e já está tudo pronto. É, a gente vai cumprir os bancos de reserva, aí está as traves, aqui está faltando os ferros, aí está apontando lá para terminar, e amanhã já vou colocar. E dizer que domingo, casa cheia, se Deus quiser, vamos agradecer a todos os patrocinadores da Copa Gonçalo Brito, alô Leriado em São Paulo, salve, salve, para assistir ao vivo lá domingo, se Deus quiser. É, dizer que domingo, após o jogo da Copa, nós vamos ter show ao vivo, vamos ter César do Paredão, Fábio Oliveira, e convidar o povo da região de Oquisacunha, de toda a cidade que eu fico vizinho. Ô Zidney, vamos ter aqui a máquina, né? O grande José Mariano Cardoso, né? Vai estar narrando esse grande jogão, né? É, nós vamos ter os nossos amigos Zé Mariano, que vai fazer a abertura dessa Copa. É, domingo ele está aqui, logo pela manhã, né? Vai ter o jogo pela manhã, vai fazer esse jogo o dia todo. E o campo já está pronto, né, senhor Zidney? Olha só como está a galera batendo um babo aqui agora, né? É, já está tudo pronto já, agora é só marcar o campo, e para domingo está tudo prontinho. Domingo, no oferecimento do grande Ney Leriado, é a abertura da Copa Gonçalo Brito, né, senhor Zidney? Ô Pirata! Com certeza, domingo, casa cheia, e o Leriado vai assistir lá de São Paulo. Isso aí. Então, todos os caminhos os levam aqui, é claro, à Lagoa do Limoeiro, né, Zidney? É, nós temos muito que agradecer ao nosso amigo Leriado, ao nosso prefeito Luciano, ao vereador Bolivar, ao nosso Marcinho Oliveira, e todos que estão colaborando com a Copa Gonçalo Brito. Ouviu a conversa que essa Copa é um exemplo. ela pode, é, não ter continuidade, ou... Bom exemplo, vai ter continuidade. Foi a primeira, a segunda, teremos a terceira, Zidney? Essa Copa Gonçalo Brito vai virar uma tradição que eu acredito que vai ser por muitos e muitos anos. E o ano que vem ela vem mais forte ainda, se Deus quiser. Mais forte do que esse ano ainda? Com certeza, o ano que vem ela vem mais forte, porque nós vamos aumentar a premiação, vamos ampliar, fazer ali uns vestiários lá em cima, fazer uma cabine de rádio. Vai fazer uma cabine de transmissão? Cabine de transmissão, viu, para vocês ficarem lá em cima e não se molhar nem tomar sol. É, esse Zidney é topado, olha aí, o homem aí, chama. Vai, bata um pontinho aí, vai Zidney. Olha o homem, olha o homem, chama, 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 chama. O pirata, chama no pirata, viu, ó. Brocou o pirata, brocou, hein, Zidney? Com certeza. Eu quero convidar o povo da nossa região para que domingo todos os caminhos levam ao povoado de Lagoa do Limoire. E quero agradecer também ao comércio local, que sempre patrocina a arbitragem, aqui da Nunca me deu esforço para patrocinar aqui a arbitragem, que paga a arbitragem para a Copa Gonçalo Brito. Eu quero que você mande um alôzão para a galera lá de Ruliana, que é muito seu fã. O Chama na Bota, o Fabinho, a galera é fã de você, viu? A galera da Ruliana no domingo está aqui em peso, com certeza. E ali de todos os povoados, Ruliana, Rosina, Menacia, Barriguda, Serra da Mainácia. Estão todo mundo aqui domingo. Galera, marcando o peso aqui. Eu quero aproveitar e você mandar um alô, tu vem para a Marley, é sua fã, viu, Marley? Lá do grupo, viu? Ah, Marley, que beleza, estamos aí, hein? Domingo você está convidado a vir aqui a Lagoa mesmo, viu? Valeu, valeu, grande Sidney. E é isso aí, esse é moral. Sidney, o pirata. Valeu, gente.